E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ader Vieres e aqui é o nosso canal Conhecendo Lugares no Brasil. E hoje eu vou apresentar para vocês um aplicativo muito legal que hoje eu testei e de uma forma diferente de fazer pagamentos e achei muito legal e gostaria de compartilhar para vocês que é uma novidade e vocês também vão gostar eu acho. Vamos lá comigo, vamos mostrar para vocês. Pessoal, muitos de vocês eu acho que nunca ouviu falar no PicPay e muitos já ouviram esse aplicativo aqui onde você recebe, manda, faz pagamentos e entre outros aqui. Eu baixei esse aplicativo faz três dias e eu ganhei, comecei a adicionar um monte de gente e acabei ganhando os R$6,28 que me mandaram. Aqui você faz recarga de celular, coloca recarga de cartões de ônibus e etc. E é muito legal. Eu vou mostrar para vocês agora como que pagar pelo aplicativo do QR Code na maquininha da Cielo. Certo? Isso aqui ó. Deixa eu ligar a maquininha. Então pessoal, é bem simples e bem fácil. Você vai pegar na maquininha da Cielo. As que não estiver aceitando é só pedir, ligar lá e atualizar, certo? Vem em vender, crédito, vai se colocar a vista, dá enter, vai se colocar o valor. Vou colocar o valor de R$1 aqui só para mostrar para vocês. Enter. Aí você vai vir aqui no aplicativo e vai colocar Cielo. Primeiro aqui, vai abrir o QR Code. Aí aqui vai ter a opção. É encostar o celular ou PicPay. Você dá enter. Aí vai aparecer o QR Code, ó. Certo? Aqui também. Aí você coloca aqui. Aí leu. Não sei como faz para aparecer essa câmera. Um real. Aí eu coloco pagar. Aí vai editar a senha. E aqui vai ficar com o QR Code, ó. Editei a senha. Aí fui, ó. Legal, né? Aí saí da minha conta. Um real. pagando pelo PicPay uma forma nova uma forma legal de fazer pagamentos e bem prático e bem fácil é isto aí se vocês gostaram do vídeo se inscreva no meu canal e compartilhe e me ajuda a chegar no meu inscrito que farei um novo vídeo para vocês explicando como aumentar o limite do cartão Santander é isso aí, eu agradeço a vocês e muito obrigado